Olá meus amigos do Youtube, esse é o canal Chakra São Jorge, Santarém do Pará Estamos aqui hoje com um vídeo diferente para vocês, vamos estar fazendo um passeio de balsa Vamos estar saindo aqui de Santarém do Pará, até a comunidade Santarém do Tapará Onde vamos estar conhecendo várias comunidades, as margens do Rio Amazonas Essas belíssimas comunidades aqui, ribeirinha, como é conhecida aqui na região de Santarém Essas comunidades onde as pessoas vivem da criação de gado, da pesca, das navegações Muitas embarcações subindo e descendo rios, tanto embarcações maiores como as menores Como as rabetas, como é conhecido, essas pequenas canoas Tem também aqui os botos que fazem um show durante toda a viagem aqui no Rio Amazonas Nós estamos aqui no Porto DR, você assistiu já um pequeno trecho do que vai ter no vídeo de hoje A emoção que você vai sentir nessa viagem aqui de Santarém até Santarém do Tapará Essa travessia de balsa, um vídeo especial para vocês e para a gente também, que é um vídeo novo A gente nunca fez a travessia de balsa aqui de Santarém no Rio Amazonas com o Rio Tapajós Então para nós vai ser muito legal também filmar e fazer essa viagem aí para vocês A gente já fez aqui vídeo de balsa, mas foi no Rio Pro A1, uma travessia muito curta Em torno de 10, 15 minutos e aqui vai ser mais de 2 horas, tá pessoal? Você vai estar vendo conosco essas imagens maravilhosas e esse passeio aí no Rio Amazonas Muito emocionante, já estamos aqui dentro da balsa, a gente entrou aí de ré, então não filmei para vocês a entrada Então a gente vai filmar para vocês toda a balsa, estamos aqui na parte ainda de baixo da balsa Onde tem os caminhões, vocês veem já locais onde as pessoas podem ficar aí aguardando a travessia sentadinho Descansando aí da viagem Você vê aí muitos caminhões já embarcados Agora vamos conhecer pessoal aqui a parte de cima, você vai conhecer toda a balsa aí conosco Primeiramente vamos conhecer aqui a balsa, depois a gente vai conhecer essa comunidade, tá bom? Essa aqui é a parte de cima que está subindo, você vai ver aí a enorme balsa Que a gente atravessa aqui o Rio Amazonas e Santarém até Santana, a comunidade de Santana e Itapará Você vê que é uma balsa muito grande, tem aí vários assentos aí na parte de cima As pessoas podem se sentar aí durante toda a viagem, ficar confortável aí É uma balsa muito grande, você vê aí a enorme balsa A gente vai ver aqui agora a visão que a gente vai ter aqui durante a viagem, quem quiser ir aqui na frente Vai ter toda essa visão aqui maravilhosa do percurso que vai ser feito na balsa Você vê aí a prancha fica muitos metros para frente ainda E tem toda essa visão aqui de cima Você consegue ver aí uma paisagem muito longa e devido a altura da balsa, tem a balsa muito grande, muito alta Então deve ser uma viagem maravilhosa, a gente vai estar aí conhecendo junto com vocês, pessoal, tá? A gente vai conhecer agora aqui a outra parte do terceiro piso, né? Onde fica aqui o restaurante da balsa, né? Você vê aí tem um local para você se alimentar também aqui durante a viagem Quem fizer fazer a viagem na hora de meio dia tem o almoço, tem aí lanche, tem bebida Então você pode ir aí tranquilamente, né? Então é uma viagem aqui de balsa, mas com conforto muito grande Aqui a área do comandante, nessa área a gente não pode entrar, né? Isolado aqui, principalmente aí os comandantes, né? Os tripulantes da embarcação podem adentrar aqui nesse espaço Mas você tem todo esse espaço aqui maravilhoso Você pode ir sentadinho aí com seus amigos conversando, relaxando, pegando aqui um vento Essa visão maravilhosa, então é muito bom aqui passear de balsa, né? Tem também essa opção maravilhosa, tá pessoal? Você que também não tem aí veículo, ou também se você queira economizar aí um dinheiro Você pode também estar indo aí de ônibus, tá? Tem aí o ônibus, o grande, né? E tem um micro-ônibus, são dois ônibus que saem aqui todos os dias, né? Aqui de Santarém, aqui no centro de Santarém Ele sobe aqui na balsa, aqui no porto do DR E deixa lá no porto de Santana e segue e viaja aí até Monte Alegre Então é uma opção muito boa para você que quer conhecer Monte Alegre Conhecer as cachoeiras, conhecer aí a cidade de Monte Alegre, né? As comunidades também em torno aí da viagem de Santana, pra parar até Monte Alegre Você pode estar pegando aí o ônibus, né? Os portão já fecharam, né? Acabou aqui o embarque já de veículo Então vamos aqui dar já início a nossa saída aqui do porto A gente vai estar conhecendo aí várias comunidades agora Durante aí todo o percurso, né? A gente também vai estar aí desembarcando no porto de Santana E vai estar aí conhecendo aí a cidade de Monte Alegre A gente vai também conhecer as comunidades aí Onde tem umas cachoeiras, né? Os rios A gente vai estar fazendo uns vídeos pra você, tá, pessoal? Você pode estar aí se inscrevendo no canal Aguardando nossos próximos vídeos Depois desse vídeo a gente vai estar aí botando outros vídeos Dessa região maravilhosa que a gente vai estar conhecendo, né? Que é Monte Alegre As comunidades A gente vai estar aí botando um vídeo Durante toda a semana aí Desse nosso passeio, né? Você vai estar aí vendo conosco, né? Já estamos aqui saindo aqui da cidade de Santarém Você vê muitas embarcações aí ancoradas aqui no porto, né? Embarcações aí que faz aí viagem aí Nosso rio aqui de Santarém Rio Tapajó, Rio Amazonas Você vê lá na frente o Encontro das Águas Muito bonita aqui a saída de Santarém, né? Uma cidade maravilhosa Já tem outra balsa aí A próxima semana aqui de Santarém, né? Que é a coraia onde nós estávamos, né? No porto do DR Durante todo o dia esse fluxo de balsa aí Indo e vindo aqui de Santana, do Tapará, aqui pra Santarém Estamos aqui passando aqui no Encontro das Águas Do Rio Tapajós, Rio Amazonas Aqui em frente à cidade de Santarém Então estamos aqui deixando já A cidade de Santarém Vamos já adentrar aqui o canal, né? Vê muitas pessoas aí Aqui embarcadas na balsa, né? Muitas pessoas Estamos aqui passando na ilha Já aqui em frente à cidade Onde dá acesso aqui já ao Rio Amazonas Nós estamos aqui filmando as comunidades pra vocês, né? A primeira comunidade que a gente filmou aqui Foi essa comunidade aqui já com esse fraga interessante, né? Que os comunitários aqui Laçando aqui um animal, né? Um boi Pra fazer algum procedimento com certeza no animal Você vê as pessoas laçando Muito interessante, né? A gente teve aí O prazer de pegar esse fraga aí maravilhoso, né? Que é esse procedimento que é feito aqui Nas comunidades Ribeirinha, né? As pessoas pegam aí o animal Laço pra fazer algum procedimento, né? Fazer algum cuidado aí com o animal Com certeza Peço pra você que tá aí nos assistindo aí Que conhece aqui as comunidades Ribeirinha Que puder falar o nome das comunidades, né? Tá aí formando a gente, né? A gente não tem conhecimento aqui das comunidades, né? Por a gente tá aqui passando pela primeira vez Mas você pode tá nos ajudando, tá bom? Se você gostar também do nosso canal Você pode tá se inscrevendo no nosso canal aí Você pode tá aí compartilhando com seus amigos Essas imagens maravilhosas, né? Essas imagens lindíssimas aqui Da nossa base, né? Nossa base aqui Em frente à cidade de Santarém Aqui no perímetro entre Santarém E a comunidade de Santarém do Taparate Vai tá aí filmando e mostrando pra vocês Várias localidades aqui importantes, né? Eu já falei Eu não posso dizer o nome Mas você que tá aí nos assistindo Pode nos ajudar aí Falando aí o nome Escrevendo o nome aí Mensagem E mandando pra gente Tá bom, pessoal? Tchau, tchau! 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 Já estão aqui se aproximando do Porto Santander por essas imagens maravilhosas aí das comunidades aí ribeirinhas, né, ao longo do percurso. peço mais uma vez para você que está aí nos assistindo que conhece essas comunidades, puder informar a gente através de mensagens fico muito feliz de conhecer o nome dessas comunidades, a próxima vez que eu passar já saber onde estou passando percorreu todo esse percurso aqui no Rio Amazonas de Santarém até aqui o porto de Santana você veja aí o movimento das pessoas já indo para os veículos para a ponta da balsa para poder aguardar o desembarque da balsa, muitos estão ansiosos para chegar na casa dos parentes, nas suas casas conhecer aí Monte Alegre, conhecer aqui a comunidade de Santana do Tapará você vê que é um porto aqui muito bonito na chegada pequeno mas bem organizado tem aí uma passarela onde as pessoas desembarcam das lanchas tem um pequeno terminal aqui onde as pessoas fazem embarque e desembarque de lancha então é muito bacana isso aí, muito bom para as pessoas terem um conforto na hora de descer aqui das lanchas e do lado aí fica a rampa onde a gente vai estar ancorando aí a balsa para a gente descer aí o nosso veículo bem do lado aí do pequeno porto do outro lado você vê embarcações aí ancoradas eu creio que seja para transportar aí o Ribeirinho para pegar também aqui os ônibus que vem de outras comunidades para cá faz aí o trajeto das pessoas para ir para a cidade de Monte Alegre já estamos aqui já próximo de ancorar a balsa estamos também aqui ansiosos para descer aqui da balsa seguir viagem aí, pegar aí a estrada conhecer aí a comunidade de campus a gente vai estar aí fazendo um vídeo especial conhecer a cidade de Monte Alegre conhecer as comunidades, as cachoeiras os igarapé e o rio que existe nas comunidades filmar tudo o que foi interessante para você a gente já está vendo vários vídeos para vocês aí a gente vai estar aí colocando no nosso canal Chaga São Joias você que está aí nos assistindo pela primeira vez você pode estar se inscrevendo e aguardar esses vídeos aí você conhecer aí a região de Monte Alegre aqui conosco, tá bom? já estão aí, já liberando aí já a saída você vê já pessoas aí já saindo aqui da balsa e agora vamos prosseguir viagem, tá pessoal? a gente vai só esperar aí a descida dos caminhões que estão aí na frente e seguir viagem, tá bom? quero aí estar dando boas-vindas a todos nossos inscritos aí que se inscreveram recentemente no canal tá, muito obrigado a todos vocês aí que estão inscritos no canal Chaga São Joias você também está aí vindo a primeira vez também está nos assistindo se você gostar dos nossos vídeos você pode estar se inscrevendo no canal pode estar aí dando seu like comentando e compartilhando com os amigos tá bom, pessoal? quero estar aí mais uma vez agradecendo a todos vocês vamos estar aqui já descendo da balsa pessoal aqui de cima, aqui do alto você vê que está só eu aqui já filmando para vocês todas as pessoas que estavam aqui já descendo para eu estar descendo aí também para pegar o veículo e seguir viagem, tá? tchau 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 já estamos descendo aqui da balsa vamos pisar aqui no solo Monte Alegrense vamos estar conhecendo essa cidade maravilhosa que é Monte Alegre pegar aqui a PA255, né? com destino a Monte Alegre conhecer aí as comunidades conhecer aí as cachoeiras os igarapé, o rio que existe nessa região região de muitas montanhas a gente vai fazer bastante vídeo para vocês, tá pessoal? vídeo aí interessante nessa localidade que é Monte Alegre você vê que tem muitos veículos aí aguardando já o retorno da balsa, né? então é muito interessante aí esse vai e vem aí de balsa durante todo o dia, né? levando aí a economia local tanto de Monte Alegre como trazendo de Santarém para Monte Alegre tá levando aí nas pessoas também que precisam aí tá se locomovendo de um lado para o outro então é muito bom, né? muito interessante, né? tanto para Santarém como para Monte Alegre já estamos aqui finalizando nosso vídeo pessoal, eu vou estar agradecendo a todos vocês tá muito obrigado aí você que assistiu até o final forte abraço aí para os nossos Monte Alegrense você que está aí nos assistindo está aí até o próximo vídeo se Deus quiser no canal Chacra São Jorge Santarém do Pará e aguarde aí que vai ter muito vídeo aqui de Monte Alegre tá pessoal? conhecer as cachoeiras e muitas localidades importantes aqui de Monte Alegre e até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti